O vereador Carlos Henrique Pinto Gomes, presente, vereador Felipe do Nascimento Lopes, presente, vereador Geomires da Costa Gomes. O vereador Janilson Drummond de Pina, presente, vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, vereador José Márcio Moreira dos Santos, presente, vereador Leandro Pereira dos Santos, vereador Lohan Gomes da Silveira, presente, vereador Messias Carvalho da Silva, feita a chamada a número regimental, presente. Havendo uma regimental, declaro aberta a sessão, em nome de Deus, e solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da pauta. Pauta para a sessão ordinária do dia 29 de 12, às 10 horas. Expediente. Projeto de lei complementar número 2, de 2015, senhor prefeito, dispõe sobre as medidas para o fortalecimento da centralidade existente do bairro da Raza, através da implantação das áreas de interesse especial e da outras providências. Projeto de lei número 142, de 2015, senhor prefeito, que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial na importância de R$ 41.708,50, que visa atender a folha de pagamento dos servidores concursados, que estão adotados no CRAS e no CREAS, de acordo com o Cade Suas. Projeto de lei de número 143, de 2015, senhor prefeito, dispõe sobre o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na importância de R$ 27.000,00, visando atender o pagamento de aluguel do prédio onde está situado o Centro de Referência Espializado, CREAS. Projeto de lei de número 144, de 2015, senhor prefeito, dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento, no valor que menciona e da outra providência. Projeto de lei de número 145, de 2015, senhor prefeito, dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional adicional suplementar na importância de R$ 223.112,80, visando atender a despesa com alimentação, oxigênio e lavanderia do hospital. Projeto de lei de número 146, de 2015, senhor prefeito, dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na importância de R$ 140.000,00, que visa atender pagamento de beneficiários previdenciários, aposentadoria, pensão, salário e família, salário e maternidade, auxílio e doença e abono permanência. Projeto de lei de número 147, de 2015, mesa diretora, dispõe sobre criar gratificação de motorista efetivo na Câmara Municipal. Projeto de emenda modificativa, vereador Júnior Strumon, dispõe sobre modificar o projeto de lei 96, de 2015, que estima a receita fixa e despesa para o exercício de 2016. Projeto de lei de emenda modificativa, 20, de 2015, vereador Júnior Míris da Costa Gomes Filho, dispõe sobre modificar o projeto de lei número 96, que estima a receita para o orçamento financeiro de 2016. Projeto de emenda modificativa, número 21, de 2015, vereador Lohan Gomes da Silveira, Felipe Nascimento Lopes, Joyce Lúcio Costa dos Santos, Leandro Pereira dos Santos, Messias Carvalho da Silva, Jair Lúcio Romão de Pena, José Márcio Moreira dos Santos e Carlos Henrique Pinto Gomes. Dispõe sobre alterar o QDD de projeto de lei número 96, de 2015, que trata da lei orçamentária anual. Projeto de emenda modificativa, número 22, de 2015, vereador Lohan Gomes da Silveira, dispõe sobre alterar o quadro de despesa do projeto de lei número 96, de 2015. Projeto de emenda modificativa, 23, de 2015, vereador Ajoice Lúcio Costa dos Santos, dispõe sobre modificar o projeto de lei número 96, de 2015. Projeto de emenda modificativa, vereador Leandro Pereira dos Santos, que dispõe sobre alterar o projeto de lei de número 96, de 2015. Projeto de emenda modificativa dos vereadores Lohan Gomes da Silveira, Felipe do Nascimento Lopes, Jair Lúcio da Costa Gomes Filho, Jair Lúcio Costa dos Santos, Leandro Pereira dos Santos, Messias Carvalho da Silva, Jair Lúcio Romão de Pena, José Márcio Moreira dos Santos. Projeto de lei número 25, de 2015. Projeto de emenda modificativa, número 26, de 2015, Carlos Henrique Pinto Gomes. Dispõe sobre alterar o quadro de detalhamento de despesa do projeto de lei 96, Projeto de emenda modificativa, vereador José Márcio Moreira dos Santos, dispõe sobre alterar o quadro de detalhamento de despesa do projeto número 96, de 2015. Projeto de emenda modificativa do vereador Felipe do Nascimento Lopes, número 28, de 2015. Projeto de emenda modificativa, número 29, de 2015, vereador Messias Carvalho da Silva. Projeto de emenda aditiva, comissão de finanças e orçamento, que dispõe sobre adicionar o parágrafo único do 8º do projeto de lei, número 96, de 2015. Projeto de emenda substitutiva, número 1, comissão de finanças e orçamento. Ordem do dia, votação das proposições do projeto de lei, José Márcio Moreira dos Santos, dispõe sobre denominar oficialmente o nome Travessa Claudenir Firmo Constantino, logradouro público localizado através da Rua das Flores. 95, de 2015, vereador Lohan Gomes da Silveira, dispõe sobre denominar oficialmente o nome Joana Rosa do Espírito Santo, a rua localizada no bairro Arpoador. 39, de 2014, senhor prefeito, dispõe sobre criar a comissão permanente de sindicância e o processo administrativo disciplinar. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal, 29 de dezembro de 2015, Carlos Henrique Pinto Gomes, presidente. Feita a leitura, registrar a presença do vereador Messias Carvalho e o mesmo já assumir a secretaria. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura dos ofícios. Gabinete do Prefeito, armação dos buses, 21 de dezembro de 2015, ofício GAPRE, número 707, de 2015, referente ao ofício GAPRE, número 511, de 2015. Senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade, em atenção ao ofício supracitado, que encaminhou o memorando número 188, de 2015, de autoria do vereador Lohan Gomes da Silveira, em caminho anexa à cópia do memorando SDTR, número 772, de 2015, oriundo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, onde informa sobre a previsão do Fundo Municipal do Idoso de Búzios, FUMIB, na proposta orçamentária para o exercício de 2016. Certo da atenção de vossa excelência e demais edis, vale-me do incêndio para renovar protestos de elevado a preço e consideração, atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, Prefeito. Gabinete do Prefeito, Armação dos Búzios, 21 de dezembro de 2015, ofício GAPRE, número 706, de 2015. Referente e requerimento número 76, de 2015. Senhor Presidente, cumprimentando-o nesta oportunidade em atenção ao requerimento supracitado de autoria da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, em caminho anexa à cópia do memorando GAP 903, 2015, oriundo da Secretaria Municipal de Educação, Esportes, Ciência e Tecnologia, onde apresenta informação acerca da regulamentação do uniforme escolar. Certo da atenção de vossa excelência e demais edis, vale-me do incêndio para renovar protestos de elevado a preço e consideração, atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, Prefeito. Gabinete do Prefeito, ofício GAPRE, número 709, de 2015. Armação dos Búzios, 22 de dezembro de 2015. Senhor Presidente, cumprimentando-o nesta oportunidade, de acordo com o disposto no artigo 79, inciso 4, da Lei Orgânica Municipal, venho encaminhar anexa à lei abaixo-discriminada, aprovada por esta Casa Legislativa e por mim devidamente sancionada, lei número 1188, de 21 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a criação de gratificações para servidores estatutários da Câmara Municipal de Armação dos Búzios. Vale-me do incêndio para renovar protestos de estima e consideração, atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, Prefeito. Gabinete do Prefeito, ofício GAPRE, número 710, de 2015. Senhor Presidente, cumprimentando-o nesta oportunidade, de acordo com o disposto no artigo 79, inciso 4, da Lei Orgânica Municipal, venho encaminhar anexa à lei abaixo-discriminada, aprovada por esta Casa Legislativa e por mim devidamente sancionada, lei número 1189, de 21 de dezembro de 2015, que dispõe sobre alterar os vencimentos dos cargos efetivos de nível fundamental e médio da Câmara Municipal. Vale-me do incêndio para renovar protestos de estima e consideração, atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, Prefeito. Ofício GAPRE, número 711, de 2015. Armação dos Búzios, 22 de dezembro de 2015. Gabinete do Prefeito, senhor Presidente, cumprimentando-o nesta oportunidade, de acordo com o disposto no artigo 79, inciso 4, da Lei Orgânica Municipal, venho encaminhar anexa à lei abaixo-discriminada, aprovada por esta Casa Legislativa e por mim devidamente sancionada, lei número 1183, de 21 de dezembro de 2015, que dispõe sobre alterar a lei número 1129, de 25 de agosto de 2015, que trata sobre determinar obrigações relativas ao atendimento aos bancos e instituições assemelhadas. Vale-me do incêndio para renovar protestos de estima e consideração, atenciosamente, André Granado, Nogueira da Gama, Prefeito. Gabinete do Prefeito, Armação dos Búzios, 22 de dezembro de 2015. Ofício GAPRE, número 712, de 2015. Senhor Presidente, cumprimentando-o nesta oportunidade, de acordo com o disposto no artigo 79, inciso 4, da Lei Orgânica Municipal, venho encaminhar anexa à lei abaixo-discriminada, aprovada por esta Casa Legislativa e, por mim, devidamente sancionada. Lei número 1184, de 21 de dezembro de 2015, que dispõe sobre instituir o Conselho Municipal de Segurança Pública de Armação dos Búzios, revoga a lei número 306, de 13 de março de 2002, e a lei número 390, de 21 de agosto de 2003 e da outras providências. Vale-me do incêndio para renovar protestos de estima e consideração, atenciosamente, André Granado, Nogueira da Gama, Prefeito. Gabinete do Prefeito, Armação dos Búzios, 23 de dezembro de 2015, ofício GAPRE, número 715, de 2015. Senhor Presidente, cumprimentando-o nesta oportunidade, de acordo com o disposto no artigo 79, inciso 4, da Lei Orgânica Municipal, venho encaminhar anexa à lei abaixo-discriminada, aprovada por esta Casa Legislativa e, por mim, devidamente sancionada. Lei número 1190, de 23 de dezembro de 2015, que altera os artigos 2º e 3º da Lei nº 472, de 30 de dezembro de 2004, e da outras providências. Vale-me do incêndio para renovar protestos de estima e consideração, atenciosamente, André Granado, Nogueira da Gama, Prefeito. Gabinete do Prefeito, Armação dos Búzios, 23 de dezembro de 2015, ofício GAPRE, número 716, de 2015, referente ao requerimento nº 79, de 2015. Sr. Presidente, cumprimentando a honesta oportunidade, em atenção ao requerimento supracitado de autoria do vereador Radiel da Silva Vieira, encaminho anexa à cópia do memorando nº 343, de 2015, Secobras, onde apresenta as informações referentes aos projetos que foram elaborados e executados para atender às demandas dos bairros de Sem Braças, Capão, Tucunhas e São José, para evitar futuras inundações após as fortes chuvas de dezembro de 2013. Certo da atenção de V. Exª Demais, e diz, vale-me do incêndio para renovar a protesta e elevado a preço de consideração. Atenciosamente, André Granado, Nogueira da Gama, Prefeito. Feita a leitura dos ofícios, Sr. Presidente. Para estar à presença do meu amigo Rubens, seja bem-vindo à Casa Legislativa, meu amigo de muitos anos, muito tempo, pessoa bacana, a gente se conheceu. Tem pessoas que entram na nossa vida e ficam eternamente, e você é um desses. Obrigado, irmão. Questão de ordem, Sr. Presidente. Questão de ordem, vereador, líder do Moradores da Raza, qual eu sou liderado por ele? Leandro Pereira dos Santos, que eu também moro na Raza. Solicito que seja registrada a presença do vereador Leandro Pereira dos Santos e dizer que liderança é V. Exª. Eu estou aqui só olhando V. Exª. V. Exª está já há 40 anos nessa liderança partidária política na cidade. Mas ainda estou aprendendo, irmão. Está registrado. Solicito, primeiro secretário, a fazer a leitura da matéria que consta no expediente, na sua íntegra. Gabinete do Prefeito Armação dos Búzios, 22 de dezembro de 2015, ofício GAPRE, nº 708, de 2015, Sr. Presidente. Passo as mãos de V. Exª para a indispensável apreciação pela Igreja Casa Legislativa a mensagem nº 83, de 2015, respectivo projeto de lei complementar, que, abre aspas, dispõe sobre as medidas para o fortalecimento da centralidade existente no bairro da Raza através da implantação das áreas de especial interesse e das outras providências. Fecha aspas. Vale-me dar oportunidade para renovar V. Exª e seus dignos pares meus protestos de elevada consideração. Atenciosamente, André Granado, Nogueira da Gama, Prefeito. Gabinete do Prefeito, mensagem nº 83, de 2015, Armação dos Búzios, 22 de dezembro de 2015. Excelentíssimo Sr. Presidente, Excelentíssimos Srs. Vereadores, tenho a honra de submeter à apreciação dessa Casa Legislativa a mensagem e respectivo projeto de lei complementar, anexo, que, abre aspas, dispõe sobre as medidas para o fortalecimento da centralidade existente no bairro da Raza através da implantação das áreas de especial interesse e das outras providências. Fecha aspas. Considerando que o instrumento da política urbana é instituído pelo Plano Diretor de Amação dos Búzios destinado à implementação de planos e projetos específicos de estruturação ou reestruturação, renovação e revitalização urbana, é a criação de área de especial interesse. São estas, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, as razões que me levam a propor a presente matéria e solicitar dessa Igreja a Casa de Leis a sempre cuidadosa e percusciente análise e recebendo de todos o irrestrito apoio para a sua aprovação. Finalmente, utilizo-me da prerrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica Municipal para solicitar a essa Casa Legislativa a seja a presente matéria apreciada em regime de urgência. Vale-me do ensejo para renovar as vossas excelências minhas afirmações de admiração e apreço. Atenciosamente, André Granado, na Igreja da Gama, Prefeito. Projeto de Lei Complementar, de número 2, de 2015, dispõe sobre as medidas para o fortalecimento da centralidade existente no bairro da Rasa através da implantação das áreas de especial interesse e das outras providências. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios resolve, considerando serem objetivos e estratégias instituídas pelo plano diretor da cidade, ordenação do uso do solo de forma a evitar espaços adensados inadequadamente, adoção de ações e programas para regularização fundiária, urbanística e edilícia, incentivo ao desenvolvimento de atividades e negócios na porção continental do município, implantação de medidas para o fortalecimento da centralidade existente no bairro da Rasa, recuperação de áreas degradadas, adoção de medidas de proteção dos recursos hídricos, estabelecimento de restrições específicas quanto à preservação ambiental de áreas, integração da cidade à natureza, promovendo a articulação entre as áreas de preservação permanente e as unidades de conservação, de forma a compor um conjunto de espaços verdes com natureza nativa, através da interligação dos componentes do sistema de áreas verdes, implantação de equipamentos ou espaços de interesse coletivo, exploração do potencial turístico, considerando serem necessidades básicas ao cumprimento do acima disposto, formulação de ajustes no zoneamento em vigor devido ao crescimento acelerado ocorrido neste bairro ao longo dos últimos anos, adaptação de alguns parâmetros urbanísticos à tipologia das edificações já consolidadas nesta área e que estão em desacordo com o disposto na legislação vigente, atualização da demarcação das áreas que deverão ser objeto de programa de regularização urbanística e edilícia e, posteriormente, fundiária, preservação, proteção do sistema hidrológico da região e que influencia diretamente um patrimônio natural único, o mangue de pedra. Considerando ainda que urgem ações para o bairro da Rasa que garantam soluções aos sérios problemas existentes quanto à drenagem das águas, ao ordenamento do esgotamento sanitário e em relação à mobilidade urbana, e considerando que o instrumento da política urbana instituído pelo plano diretor de Amarção dos Búzios destinado à implementação de planos e projetos específicos de estruturação ou reestruturação, renovação e revitalização urbana é a criação de áreas de especial interesse urbanístico. Artigo 1º. Ficam criadas as seguintes áreas. 1. Área de especial interesse urbanístico, centro da Rasa, setores A e B. 2. Área de especial interesse ambiental, parque das águas. Parágrafo 1º. As áreas criadas nos incisos acima não alteram a intensidade de ocupação do solo estabelecida pelo plano diretor municipal para o bairro da Rasa. Parágrafo 2º. É diretriz para a área de especial interesse ambiental instituída por esta lei complementar a criação e implantação do parque das águas. Parágrafo 3º. Em cumprimento à diretriz estabelecida pelo plano diretor de Amarção dos Búzios quanto à adoção de ações de regularização urbanística e edilícia de imóveis e edificações, é diretriz para a área de especial interesse urbanístico, centro da Rasa, a elaboração e aprovação de projetos de alinhamento dos logradouros públicos. Parágrafo 4º. As áreas acima citadas estão delimitadas no anexo 1 e descritas no anexo 2 desta lei complementar. Artigo 2º. Ficam alterados os limites das seguintes áreas. 1. Área de especial interesse ambiental, arpoador, parque da gorda. 2. Área de especial interesse social, cruzeiro da Rasa, subdividida nos setores A e B. Parágrafo único. As áreas acima citadas estão delimitadas no anexo 1 e descritas no anexo 2 desta lei complementar. Artigo 3º. Em cumprimento à diretriz sobre implantação de medidas para o fortalecimento da centralidade existente no bairro da Rasa, fica criada a zona comercial 50, ZC50, da área de especial interesse urbanístico, centro da Rasa. 1. São permitidos na zona instituída no caput deste artigo, além dos usos, atividades e parâmetros estabelecidos para a zona comercial, ZC50, os seguintes usos. A. Uso industrial tipo B. B. Uso institucional tipo A e tipo B. 2. A zona comercial 50, ZC50, instituída no caput deste artigo, subdivide-se em área 1 e área 2 e está delimitada no anexo 1 e descrita no anexo 3 desta lei complementar. Parágrafo 1º. Excluídas as áreas situadas na ZC50, instituída no artigo anterior, passam a vigorar para as demais áreas incluídas na área de especial interesse urbanístico, centro da Rasa, os parâmetros urbanísticos vigentes para a zona residencial 40, ZR40, área 10, instituída e regulamentada pela lei de uso e ocupação do solo em vigor. Parágrafo 2º. Será permitido o comércio varejista de materiais de construção sem depósito e de pequeno porte nas áreas regidas pelos parâmetros urbanísticos vigentes para a zona residencial 40, ZR40, área 10, pela lei de uso e ocupação do solo em vigor. Artigo 4º. Passa a vigorar para todos os imóveis situados na área de especial interesse urbanístico, centro da Rasa. 1. Afastamento frontal mínimo das edificações igual a um metro e meio. 2. Afastamento entre edificações situadas em um mesmo lote igual a três metros. Parágrafo único. Serão admitidas para uso residencial unifamiliar na área de especial interesse urbanístico, centro da Rasa, até duas unidades residenciais em um mesmo lote. Artigo 5º. Passa a vigorar para as áreas inseridas na área de especial interesse ambiental, Parque das Águas, e para a área incluída na área de especial interesse ambiental, Arpoador, Parque da Gorda, os parâmetros urbanísticos vigentes para a zona de conservação da visa silvestre, 7,5, instituída e regulamentada pela lei de uso e ocupação do solo em vigor. Parágrafo único. O licenciamento ambiental de parcelamentos do solo e construção de edificações em lotes ou glebas situadas na área de especial interesse ambiental, Parque das Águas, deverá obedecer às disposições contidas na legislação que versa sobre saneamento básico. Artigo 6º. Permanecem em vigor para as áreas situadas na área de especial interesse urbanístico, centro da Rasa, e na área de especial interesse ambiental, Parque das Águas, as demais disposições da legislação urbanística e ambiental vigentes. Artigo 7º. Fica revogada a área de especial interesse social, Praia Rasa, Vila Verde. Artigo 8º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em contrário à Armação dos Búzios, André Granado, Nogueira da Gama, Prefeito. Armação dos Búzios. Gabinete do Prefeito da Armação dos Búzios, 21 de dezembro de 2015. Ofício Gapre, número 704 de 2015. Senhor Presidente, passo as mãos de Vossa Excelência para a indispensável apreciação dessa Igreja Casa Legislativa, mensagem número 81 de 2015, e respectivo projeto de lei que dispõe, que, abre aspas, dispõe, subautorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial na importância de R$ 41.708,50. Vale-me dar oportunidade para renovar a Vossa Excelência, seus dignos pares, meus protestos de elevada consideração. Atenciosamente, André Granado, Nogueira da Gama, Prefeito. Gabinete do Prefeito, mensagem número 81 de 2015, Armação dos Búzios, 21 de dezembro de 2015. Excelentíssimo senhor Presidente, excelentíssimos senhores vereadores, tenho a honra de submeter à apreciação dessa Casa Legislativa a mensagem, em respectivo projeto de lei anexo, que, abre aspas, dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente no valor que menciona e da outras providências, fecha aspas. O projeto de lei ora encaminhado por esta mensagem visa a folha de pagamento dos servidores concursados, que estão lotados no CRAs e no CRES, de acordo com o Cade Suas. São estas, senhor Presidente, senhores vereadores, as razões que me levam a propor a presente matéria e solicitar dessa Igreja Casa de Leis, a sempre cuidadosa e percusciente análise recebendo de todos o irrestrito apoio para a sua aprovação. Finalmente, utilizo-me da prerrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica Municipal para solicitar a essa Casa Legislativa a seja presente matéria apreciada em regime de urgência. Vale-me do ensejo para renovar a Vossas Excelências, minhas afirmações de admiração e apreço, atenciosamente. André Granado Nogueira da Gama, Prefeito. Gabinete do Prefeito, projeto de lei de número 142 de 2015, dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial na importância de R$ 41.708,50. A Câmara Municipal de Armação dos Busos resolve, artigo 1º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial junto ao orçamento do programa 2015 no valor de R$ 41.708,50 na forma a seguir. Programa de Trabalho, 04020208122, mil ao contrário, 2854, elemento de despesa 319011, fonte 057, suplementação R$ 41.708,50. Artigo 2º, os recursos para atendimento ao artigo anterior serão provenientes das anulações das dotações discriminadas abaixo, em conformidade com o inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal, número 4.320, de 1964. Programa de Trabalho, 0402020824200582256, elemento de despesa 339039, fonte 057, anulação R$ 4.763,20. Programa de Trabalho, 0402020824401020242431, elemento de despesa 339039, fonte 057, anulação R$ 3.945,00, fonte 057, anulação R$ 3.945,30. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Armação dos Búzios, André Granado, Nogueira da Gama, prefeito. Armação dos Búzios, André. Gabinete do Prefeito. Armação dos Búzios, 21 de dezembro de 2015, ofício GAPRE, número 705 de 2015, senhor Presidente. Passo as mãos de V. Exª para a indispensável apreciação dessa Igreja Casa Legislativa, mensagem número 82 de 2015 e respectivo projeto de lei que, abre aspas, dispõe a autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional, suplementar na importância de R$ 27 mil. Vale me dar a oportunidade para renovar a V. Exª e seus dignos pares, meus protestos de elevada consideração. Atenciosamente, André Granado, Nogueira da Gama, prefeito. Gabinete do Prefeito. Atenciosamente, mensagem número 82 de 2015, Armação dos Búzios, 21 de dezembro de 2015. Exª, senhor Presidente, exª, senhores vereadores. Tenho a honra de submeter à apreciação dessa Casa Legislativa a mensagem em respectivo projeto de lei anexo, que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente no valor que menciona e da outras providências. O projeto de lei, ora encaminhado por esta mensagem, visa atender o aluguel do prédio onde está situado o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, CREAS. São estas, senhor Presidente e senhores vereadores, as razões que me levam a propor a presente matéria e solicitar dessa Igreja Casa de Leis a sempre cuidadosa e percusciente análise, recebendo de todos o irrestrito apoio para a sua aprovação. Finalmente, utilizo-me da prerrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica Municipal para solicitar a essa Casa Legislativa a seja presente matéria apreciada em regime de urgência. Vale-me do ensejo para renovar as vossas excelências minhas afirmações de admiração e apreço. Atenciosamente, André Granado, Nogueira da Gama, prefeito. Projeto de lei de número 143 de 2015, dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na importância de R$ 27 mil. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios resolve. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar junto ao orçamento do Programa 2015 no valor de R$ 27 mil na forma a seguir. Programa de Trabalho 0402-0208-244-0102-2431, elemento de despesa 3390-36, fonte 57, suplementação R$ 27 mil. Artigo 2º. O recurso para atendimento ao artigo anterior será proveniente da anulação da dotação discriminada abaixo, em conformidade com o inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320-1964. Programa de Trabalho 0402-0208-244-0102-2431, elemento de despesa 3390-39, fonte 57, anulação R$ 27 mil. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições. Em contrário, Armação dos Búzios, Andréia Granado, do Aguilha da Gama, prefeito. Gabinete do Prefeito Armação dos Búzios, 28 de dezembro de 2015, ofício GAPRE nº 718 de 2015. Sr. Presidente, passo as mãos de V. Exª para a indispensável apreciação dessa Igreja Casa Legislativa, a mensagem nº 85 de 2015, respectivo projeto de lei, que, abre aspas, dispõe a autorizar ao Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente, no valor que menciona e da outras providências, fecha aspas. Vale-me dar oportunidade para renovar V. Exª e seus dignos pares meios protestos de elevada consideração. Atenciosamente, Andréia Granado, do Aguilha da Gama, prefeito. Gabinete do Prefeito, mensagem nº 85 de 2015, Armação dos Búzios, 28 de dezembro de 2015. Exª e senhores vereadores, tenho a honra de submeter à apreciação dessa Casa Legislativa a mensagem respectiva ao projeto de lei anexo, que, abre aspas, dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente, no valor que menciona e da outras providências, fecha aspas. O projeto de lei, ora encaminhado por esta mensagem, visa atender exclusivamente obras de saneamento, conforme decreto nº 244, de 9 de setembro de 2014, onde estabelece a destinação vinculada aos valores percebidos em razão de termo de ajuste de conduta com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, referência 2015-00540834, inquérito civil nº 21, de 2015, que tem por objeto medida compensatória por danos urbanísticos regularmente apurados. Informamos ainda que foi designada a conta bancária na Caixa Econômica Federal, agência 3285, conta corrente nº 006-0000-00330, em nome da Prefeitura Municipal de Armação dos Busos, CNPJ 01616-171, mil ao contrário, 02, como única e exclusiva apta à movimentação bancária, conforme cópia do extrato bancário anexo. São estas, senhor presidente, senhores vereadores, as razões que me levam a propor a presente matéria de solicitar dessa igreja a Casa de Leis, a sempre cuidadosa e percusciente análise, recebendo de todos o irrestrito apoio para a sua aprovação. Finalmente, utilizo-me da prerrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânico Municipal para solicitar essa Casa Legislativa seja presente matéria apreciada em regime de urgência. Vale-me do ensejo para renovar as vossas excelências minhas afirmações de admiração e apreço atenciosamente, André Granado, Nogueira da Gama, Prefeito. Gabinete do Prefeito, projeto de lei de nº 144, de 2015, dispõe sobre autorizar o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente no valor que mencione e dá outras providências. O Prefeito do Município de Armação dos Búzios faça saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial junto ao orçamento geral de 2015, em conformidade com o disposto no inciso 2 do artigo 41 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, no valor de R$ 556 mil na forma a seguir. Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Orbas, Urbanismo e Infraestrutura Urbana, Programa Infraestrutura Urbana, projeto, obra de saneamento básico e drenagem pluvial da Rua das Flores Campestre, trecho do PSF de Vila Verde até a Rua 28 e da Rua Flores Campestre até a Rua 15, Vila Verde. Código de Despesa 449051, obras e instalações, fonte 175, valor R$ 265 mil. Órgão Prefeitura, Secretaria Municipal de Orbas, Urbanismo e Infraestrutura Urbana, Programa Infraestrutura Urbana, projeto, obras de saneamento básico e drenagem pluvial das travessas C, D, E, F e Travessa 28, bairro Vila Verde, Código de Despesa 449051, obras e instalações, fonte 175, valor R$ 291 mil. Artigo 2º. O recurso para atendimento ao artigo anterior será proveniente do excesso de arrecadação, em conformidade com o disposto no parágrafo 1º do inciso 2 do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, conforme demonstrativo abaixo. Apuração por excesso de arrecadação, 15 de dezembro de 2015. Descrição, danos urbanísticos, fonte de recursos, 175, previsão até 15 de dezembro de 2015. 0 arrecadado, R$ 1.099.225,59. Excesso de arrecadação, R$ 1.099.225,59. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando suas disposições em contrário. Armação dos Búzios, André Granado, Nogueira da Gama, prefeito. Gabinete do Prefeito, Armação dos Búzios, 23 de dezembro de 2015. Ofício Gapre, número 713, de 2015. Senhor Presidente, passo as mãos de Vossa Excelência para a indispensável apreciação dessa igreja, casa legislativa. A mensagem número 84, de 2015, respectivo projeto de lei que, abre aspas, dispõe a autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na importância de R$ 223.112,80. Fecha aspas. Vale-me dar a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, seus dignos pares, meus protestos de elevada consideração. Atenciosamente, André Granado, Nogueira da Gama, prefeito. Gabinete do Prefeito, mensagem número 84, de 2015, Armação dos Búzios, 23 de dezembro de 2015. Excelentíssimo senhor Presidente, excelentíssimos senhores vereadores, tenho a honra de submeter à apreciação dessa casa legislativa a mensagem em respectivo projeto de lei e anexo que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente no valor que menciona e da outras providências. O projeto de lei, ora encaminhado por esta mensagem, visa atender despesas com alimentação, oxigênio e lavanderia do hospital. São estas, senhor Presidente, senhores vereadores, as razões que me levam a propor a presente matéria e solicitar dessa igreja Casa de Leis a sempre cuidadosa e percociente análise, recebendo de todos o irrestrito apoio para a sua aprovação. Finalmente, utilizo-me da prerrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica Municipal para solicitar a essa casa legislativa seja a presente matéria apreciada em regime de urgência. Vale-me do ensejo para renovar as vossas excelências minhas afirmações de admiração e apreço, atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Projeto de lei nº 145 de 2015. Dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na importância de R$ 223.112,80. A Câmara Municipal de Armação dos Bússios resolve. Artigo 1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar junto ao orçamento do programa de 2015 no valor de R$ 223.112,80. Na forma a seguir, programa de trabalho 03-01-01-10-302-0053-2245, elemento de despesa R$ 23,90-39, fonte 004. Suplementação R$ 223.112,80. Artigo 2º. Os recursos para atendimento ao artigo anterior serão provenientes das anulações das dotações discriminadas abaixo, em conformidade com o inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964. Programa de trabalho 03-01-01-10-302-0053-2248, elemento de despesa R$ 33,90-39, fonte 004. Anulação R$ 58.112,80. Programa de trabalho 03-01-01-10-302-0053-2242, elemento de despesa R$ 33,90-39, fonte 004. Anulação R$ 165.000,00, total R$ 223.112,80. Artigo 3º. Esta lei em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições. Em contrário, a armação dos busos André Granado, da Grida da Gama, prefeito. Gabinete do Prefeito, a armação dos busos 23 de dezembro de 2015, ofício GAPRE nº 714, de 2015, senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade, passo as mãos de vossa excelência para a indispensável apreciação dessa igreja-casa legislativa em caráter de substituição. A mensagem nº 80, de 2015, aí, respectiva ao projeto de lei, que, abre aspas, dispõe sobre autorizar o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na importância de R$ 140.000,00, fecha aspas. Esclareço que esta solicitação visa sanar uma inconsistência no referido projeto de lei e, para tanto, solicito que a mensagem, ora encaminhada com o projeto de lei anexo, substitua e proceda com o posterior arquivamento à mensagem anteriormente enviada. Desta forma, solicito a esta casa legislativa seja presente em matéria apreciada em regime de urgência, consoante à prerrogativa conferida pelo artigo 55 e, se necessário, com a convocação de sessão extraordinária prevista no artigo 44 da Lei Orgânica Municipal. Vale-me dar a oportunidade para renovar a vossa excelência, seus dignos pais, minhas demonstrações de apreço e consideração, atenciosamente, André Granado, Nogueira da Gama, prefeito. Mensagem número 80 de 2015. Gabinete do Prefeito, Armação dos Bússios, 17 de dezembro de 2015. Senatíssimos, senhor presidente, senatíssimos, senhores vereadores, tenho a honra de submeter à apreciação dessa casa legislativa a mensagem respectiva e o projeto de lei or anexo que, abre aspas, dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, no valor que menciona e dá outras providências, fecha aspas. O projeto de lei or encaminhado por esta mensagem visa atender pagamento de benefícios previdenciários, aposentadorias, pensões, salário, família, salário-maternidade, auxílio-doença e abono-permanência. São estas, senhor presidente e senhores vereadores, as razões que me levam a propor a presente matéria e solicitar dessa Igreja Casa de Leis a sempre cuidadosa e percusciente análise, recebendo de todos o irrestrito apoio para a sua aprovação. Finalmente, utilizo-me da prerrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica Municipal para solicitar a essa casa legislativa a seja presente matéria apreciada em regime de urgência. Vale-me do incêndio para renovar as vossas excelências minhas afirmações de admiração e apreço. Atenciosamente, André Granado, do Nogueira da Gama, Prefeito. Projeto de lei de número 146 de 2015. Dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na importância de R$ 140 mil. A Câmara Municipal de Armação dos Bússios resolve. Artigo 1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar junto ao orçamento. Programa 2015 no valor de R$ 140 mil na forma a seguir. Programa de trabalho 06-01-01-09-272-0066-2279. Elemento de despesa 33-90-01. Fonte 095, suplementação R$ 90 mil. R$ 06-01-01-09-272-0066-2279. Elemento de despesa 33-90-05. Fonte 095, suplementação R$ 50 mil. Total R$ 140 mil. Artigo 2º. O recurso para atendimento ao artigo anterior será proveniente da anulação da dotação discriminada abaixo. Em conformidade com o inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320-1964. Programa de trabalho 06-01-01-09-122-00000 ao contrário-2817. Elemento de despesa 44-90-52. Fonte 095, anulação R$ 140 mil. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Armação dos Bússios André Granado, Negra da Gama, prefeito. Mesa diretora da Câmara de Vereadores. Projeto de lei de número 147-2015. Dispõe sobre criar a gratificação dos motoristas efetivos da Câmara Municipal Municipal de Armação dos Bússios. A Câmara Municipal de Armação dos Bússios, no uso de suas atribuições legais, resolve. Artigo 1º. Fica instituída a gratificação de função específica, conforme o artigo 49, parágrafo 2º da Lei Complementar nº 15, de 2007, aos motoristas que efetuem viagens para fora da sede do município. Parágrafo único. A gratificação deste artigo será no valor de R$ 250,00. Artigo 2º. A gratificação não é devida nos casos em que o uso do carro é suspenso ou nos afastamentos de suas funções efetivas, inclusive no caso de férias. Parágrafo único. No caso de férias, o valor da gratificação é dividido igualmente entre os demais motoristas efetivos, observado o caput. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário. Sala das Sessões, terça-feira, 29 de dezembro de 2015, Carlos Henrique Espinto Gomes. Presidente, Messias Carvalho da Silva, primeiro secretário, Joyce Lúcia Costa dos Santos, segundo secretário. substitute Gomes. Presidente, Messias Carvalho da Silva, primeiro secretário. Presidente, Messias Carvalho da Silva. Presidente, Messias Carvalho da Silva. Presidente, Messias Carvalho da Silva, depois do Palavio da Silva. Obrigado. Obrigado. O artigo 1º fica alterado o anexo quadro de detalhamento de despesas QDD do projeto de lei orçamentária número 96 de 2015, LOA, bem como as demais peças orçamentárias, suplementando estas as seguintes ações e valores. Projeto atividade, aquisição e manutenção de instrumentos musicais, Escola Vila Lobos, total R$ 50 mil. Projeto atividade, abrigo para taxistas de Manguinhos, Praça do Charuto, R$ 30 mil. Projeto atividade, reforma da Praça da Escola Darcy Ribeiro, R$ 50 mil. Projeto atividade, reforma da Praça da Escola Nicomédia Estreutônio Vieira, total R$ 50 mil. Projeto atividade, drenagem e pavimentação da Rua Pixinguinha, no bairro de Manguinhos, total R$ 120 mil. Projeto atividade, pavimentação e drenagem das ruas... Senhor presidente, uma questão de ordem. Uma questão de ordem. Presidente de Ordem, vereador Messias. Quero que V. Exª submeta ao plenário que apenas faça a leitura do total, porque da forma que está lançada aqui no sistema da Câmara, fica difícil ler na íntegra cada emenda proposta. Senhoras e senhores vereadores, que foi a favorar pelo questionamento de Ordem, vereador Messias, que permaneça como se encontra. Aprovado. Continua, vereador. Obrigado, Vila. Deixando registrado que as emendas apresentadas pelos vereadores foram lidas na íntegra na audiência pública realizada na noite de ontem. Então, no encaminhamento do projeto de lei, está reproduzindo exatamente as emendas que foram lidas ontem na audiência pública com as respectivas anulações. Deixando também registrado que o total de emendas apresentadas por vereadores foi de R$ 500 mil e tendo uma correspondente anulação no mesmo valor. Então, sendo encaminhado o projeto de emenda modificativa de número 19 de 2015, de autoria do vereador Genilson Drummond de Pina, no total de R$ 500 mil. Artigo 2º. Esta emenda integra-se ao projeto de lei na data de sua publicação, revogadas todas as disposições de contrário. Justificativa à presente emenda se faz necessária para que se possa proporcionar a todos os princípios de garantia por meio de políticas públicas. Sala das Sessões, 29 de dezembro de 2015, Genilson Drummond de Pina, vereador Rautor. Projeto de emenda de número 20 de 2015, de autoria do vereador João Mires da Costa Gomes Filho, dispõe sobre modificar o projeto de lei número 96 de 2015, LOA, que estima receita e fixa despesa para o exercício financeiro de 2016, lei orçamentária anual. A Câmara Municipal de Armação dos Bustos, no uso de suas atribuições legais, resolve. Artigo 1º. Fica alterado o quadro de detalhamento de despesa QDD do projeto de lei número 96 de 2015, que trata da lei orçamentária anual. Total de emendas, R$ 500 mil. Artigo 2º. Os recursos para atendimento ao artigo anterior são provenientes da anulação de fontes de recurso, totalizando também R$ 500 mil. Artigo 3º. Esta emenda entra para incorporar o projeto de lei na data de sua aprovação, revogando-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, 29 de dezembro de 2015, Genilson Drummond da Costa Gomes Filho, vereador Rautor. Gabinete do vereador Lohan Gomes da Silveira. Projeto de emenda de número 21 de 2015, dispõe sobre alterar o QDD do projeto de lei número 96 de 2015, que trata da lei orçamentária anual. A Câmara Municipal de Armação dos Bustos, no uso de suas atribuições legais, resolve. Artigo 1º. Fica alterado o QDD, o quadro de detalhamento de despesa do projeto de lei número 96 de 2015, que trata da lei orçamentária anual. totalizando R$ 500 mil. Artigo 2º. Os recursos para atendimento ao artigo anterior são provenientes de anulações de fontes de recursos, totalizando também R$ 500 mil. Justificativa, as propostas apresentadas são fruto de reuniões com a sociedade, entidades, em audiências públicas para discussão do orçamento. Sala das Sessões, 29 de dezembro de 2015. Na verdade, esse projeto de emenda de número 21 de 2015 é de autoria do vereador Lohan Gomes da Silveira e demais vereadores. Sala das Sessões, 29 de dezembro de 2015. Corrigindo também, as emendas de autoria dos vereadores, de todos os vereadores, resultou num montante de R$ 4 milhões e 359 mil reais. E as fontes de recursos que foram anuladas também, totalizando R$ 4 milhões e 359 mil reais. Projeto de emenda de número 22 de 2015, de autoria do vereador Lohan Gomes da Silveira. Projeto de emenda número 22 de 2015 dispõe sobre alterar o quadro de despesas QDD ao projeto de lei de número 96 de 2015, que trata da lei orçamentária anual. A Câmara Municipal de Armação dos BUS no uso de suas atribuições legais resolve. Artigo 1º. Fica alterado o quadro de despesas QDD do projeto de lei de número 96 de 2015, que trata da lei orçamentária anual, totalizando R$ 500 mil. Artigo 2º. Os recursos para atendimento ao artigo anterior são provenientes da anulação das fontes de recursos, de fontes de recursos, totalizando R$ 500 mil. Sala das Sessões, 29 de dezembro de 2015, Lohan Gomes da Silveira, vereador autor. Projeto de emenda de número 23 de 2015, de autoria da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, dispõe sobre modificar o projeto de lei número 96 de 2015, LOA, que estima receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2016, lei orçamentária anual. A Câmara Municipal de Armação dos BUS no uso de suas atribuições legais resolve. Artigo 1º. Fica alterado o quadro de detalhamento de despesas QDD do projeto de lei de número de lei orçamentária número 96 de 2015, LOA, bem como as demais peças orçamentárias, suplementando com ações e valores, totalizando R$ 500 mil. Artigo 2º. Esta emenda integra-se ao projeto de lei na idade de sua aprovação, revogando-se todas as disposições em contrário. Sala das Sessões, 29 de dezembro de 2015, Joyce Lúcia Costa dos Santos, vereadora autora. Projeto de emenda de autoria do vereador Leandro Pereira dos Santos. Projeto de emenda de número 24 de 2015, dispõe sobre alterar o QDD do projeto de lei número 96 de 2015, LOA, que estima a receita e despesa para o exercício financeiro de 2016. A Câmara Municipal de Armação dos BUS no uso de suas atribuições legais resolve. Artigo 1º. Fica alterado o quadro de detalhamento de despesas QDD do projeto de lei número 96 de 2015, que trata da lei orçamentária anual, totalizando R$ 500 mil. Artigo 2º. Os recursos para atendimento ao artigo anterior são provenientes da anulação de fontes de recursos, totalizando também R$ 500 mil. Sala das Sessões, 29 de dezembro de 2015, Leandro Pereira dos Santos, vereador autora. Projeto de emenda de número 25 de 2015, dispõe sobre alterar o quadro de despesas QDD do projeto de lei número 96 de 2015, que está da lei orçamentária. A Câmara Municipal de Armação dos BUS no uso de suas atribuições legais resolve. Artigo 1º. Fica alterado o QDD, quadro de despesas do projeto de lei número 96 de 2015, que trata da lei orçamentária anual, totalizando R$ 970 mil, R$ 162,08. Artigo 2º. Os recursos para atendimento ao artigo anterior são provenientes de anulação de fontes de recursos, totalizando R$ 970 mil, R$ 162,08. Justificativa. Considerando a necessidade da construção de uma sede da Casa Legislativa, tendo em vista que a atual funciona em prédio precário, bem como melhor adequação para todos os munícipes, inclusive com acesso aos portadores de necessidades especiais. Sala das Sessões, 29 de dezembro de 2015, emenda proposta por todos os vereadores da Casa Legislativa. Sala das Sessões, 29 de dezembro de 2015, emenda proposta por todos os vereadores da Casa Legislativa. Sala das Sessões, 29 de dezembro de 2015, emenda proposta por todos os vereadores da Casa Legislativa. Projeto de emenda de número 26 de dezembro de 2015, de autoria do vereador Carlos Henrique Spinto Gomes, dispõe sobre alterar o quadro de detalhamento de despesas do projeto de lei número 96 de dezembro de 2015, que trata da lei orçamentária anual. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, no uso de suas atribuições legais, resolve. Artigo 1º. Fica alterado o quadro de detalhamento de despesas do projeto de lei de número 96 de 2015, que trata da lei orçamentária anual, totalizando R$ 500 mil. Artigo 2º. Os recursos para atendimento ao artigo anterior são provenientes de anulação de fontes de recursos, totalizando R$ 500 mil. Sala das Sessões, 29 de dezembro de 2015, Carlos Henrique Spinto Gomes, vereador autor. Gabinete do vereador José Márcio Moreira dos Santos, projeto de emenda número 27 de 2015, dispõe sobre alterar o quadro de detalhamento de despesas do projeto de lei de número 96 de 2015, que trata da lei orçamentária anual. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, no uso de suas atribuições legais, resolve. Artigo 1º. Fica alterado o quadro de detalhamento de despesas do projeto de lei de número 96 de 2015, que trata da lei orçamentária anual, totalizando R$ 500 mil. Artigo 2º. Os recursos para atendimento ao artigo anterior são provenientes da anulação de fontes de recursos, totalizando R$ 500 mil. Sala das Sessões, 29 de dezembro de 2015. José Márcio Moreira dos Santos, vereador autor. Projeto de emenda modificativa de número 28 de 2015, de autoria do vereador Felipe do Nascimento Lopes, dispõe sobre modificar o quadro de detalhamento de despesas do projeto de lei de número 96 de 2015, LOA, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2016, lei orçamentária anual. A Câmara Municipal de Armação dos BUS no uso de suas atribuições legais resolve. Artigo 1º. Fica alterado o quadro de detalhamento de despesas do projeto de lei de número 96 de 2015, que trata da lei orçamentária anual, totalizando R$ 500 mil. Artigo 2º. Os recursos para atendimento ao artigo anterior são provenientes da anulação das fontes de recursos, totalizando R$ 500 mil. Artigo 3º. Esta emenda entra para incorporar o projeto de lei na data de sua aprovação, revogada a todas as disposições em contrário. Sala das Sessões, 29 de dezembro de 2015, Felipe Nascimento Lopes, vereador, autor. Gabinete do vereador Messias Carvalho da Silva, projeto de emenda número 29 de 2015. Dispõe sobre alteração no quadro de detalhamento de despesas QDD do projeto de lei de número 96 de 2015, que trata da lei orçamentária anual. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, no uso de suas atribuições legais, resolve. Artigo 1º. Fica alterado o quadro de detalhamento de despesas QDD do projeto de lei número 96 de 2015, que trata da lei orçamentária anual, totalizando R$ 500 mil. Artigo 2º. Os recursos para atendimento às emendas propostas são provenientes de anulação de fontes de recursos, totalizando R$ 500 mil. Sala das sessões, 29 de dezembro de 2015, Messias Carvalho da Silva, vereador, autor. Só vi uma cópia, né? Só vi uma cópia aqui, né? Só vi uma cópia aqui, né? Projeto de emenda aditiva de número 10 de 2015, Comissão de Finanças e Orçamento, dispõe sobre adicionar o parágrafo único ao artigo 8º do projeto de lei de número 96 de 2015, que dispõe sobre estimar a receita e a despesa para a lei orçamentária anual para o exercício de 2016. A Câmara Municipal de Arrução dos BUS, no uso de suas atribuições legais, resolve. Artigo 1º. Fica acrescentado o parágrafo único ao artigo 8º do referido projeto de lei. Abre aspas. Parágrafo único. Fica vedada a anulação de dotações orçamentárias provenientes das emendas parlamentares aprovadas pelo Poder Legislativo Municipal, com fundamento na autorização prevista no caput deste artigo. Fecha aspas. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Justificativa e presente emenda visa garantir a execução das propostas apresentadas pelos vereadores durante a tramitação do projeto de lei orçamentária nesta Casa. Sala das Comissões. 29 de dezembro de 2015. Vereadores Lohan Gomes da Silveira, presidente. Vereadores Messias Carvalho da Silva, Geomírios da Costa Gomes Filho, membros. Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de emenda substitutivo de número 001 de 2015, dispõe sobre substituir o projeto de emenda número 18 de 2015, proposto pelo vereador Felipe do Nascimento Lopes, que visa alterar o percentual apresentado, percentual de remanejamento apresentado na lei orgânica, no projeto de lei da lei orgânica municipal, 2016. A Câmara de Armação dos Búzios, no uso de suas atribuições legais, resolve. Artigo 1º. Fica modificado o artigo 8º do projeto de lei de número 96 de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 8º. Abre aspas. Artigo 8º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 30% dentro do orçamento, excluídas as unidades orçamentárias referentes aos fundos municipais, na forma dos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e suas alterações. Artigo 2º. Esta lei entre vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em contrário. Justificativa. Considerando que este percentual foi adotado durante o exercício de 2015, onde recursos dos fundos municipais e das emendas de autoria dos vereadores não poderão ser remanejados, salvo se por lei específica. Respeitando a proposta do vereador Felipe do Nascimento Lopes, porém discordando, onde entendemos que 5% fica inviável para a execução orçamentária, porém também entendemos que o valor de 50% fica acima das médias praticadas em outros municípios. Sala das Comissões, 29 de dezembro de 2015, Lohan Gomes da Silveira, presidente, vereadores Messias Carvalho da Silva, Jemílio da Costa Gomes Filho, membros. Feita a leitura das matérias que constam do expediente, senhor presidente. Sr. Presidente, se V. Exª me permite uma questão de ordem. Seria uma questão de ordem especial, tendo em vez que, V. Exª, Sr. Presidente, da Comissão de Orçamento, Ministro de Orçamento, V. Exª está tendo um tempo para fazer suas explicações conforme solicitado. Obrigado, presidente. Até para que a gente não use a tribuna, porque será, com certeza, mais uma sessão prolongada. Primeiro, Sr. Presidente, eu quero agradecer a parceria de todos os vereadores na análise da matéria. A gente já está aqui, já por sete anos, já discutindo, e a complexidade da matéria, a questão política da matéria, as emendas dos vereadores, de acordo com aquilo que vê e sente na rua, na cobrança da população. E acho que a Câmara, Sr. Presidente, dá um passo muito importante, muito importante no apontamento das necessidades da população. Quero aqui parabenizar, ainda não estamos contentes com a participação popular, acho que pode ser muito mais participativa a população da nossa cidade, acho que pode ser muito mais colaborativa a sociedade da nossa cidade, mas nós avançamos. Nós estamos apontando de forma clara e objetiva investimentos de drenagem, de pavimentação, de ações sociais. O vereador Messias foi muito feliz quando apontou dentro do orçamento aquilo que nós aprovamos esse ano, que foi o plano de mobilidade urbana e o plano de saneamento básico, dando norte nesse sentido, ou seja, para que aquilo que nós aprovamos, duas leis importantíssimas, sejam de fato implementadas e que não fiquem apenas no papel. Então, a Câmara contribui muito nessa discussão, se nós fizermos uma breve análise aqui da previsão de orçamento para o próximo ano de 218 milhões, e todos nós somos conhecedores que metade disso é pessoal, nós estamos apontando 10% o poder de fogo de investimento da nossa cidade para essas ações. O trecho entre a tartaruga e a policlínica, sistema de drenagem na Geraldo Martins, no bairro de José Gonçalves, a questão dentro do arpoador da rasa, que ao longo dos 20 anos nenhum investimento foi feito, enfim, estou discriminando essas aqui, mas a matéria é ampla, eu quero parabenizar os vereadores, quero agradecer a participação da população nas duas audiências públicas que nós realizamos, que nós fizemos, quero agradecer. E aí vem o segundo passo, o segundo passo político, diria eu, que é, e ontem nós fomos cobrados quanto a isso pela sociedade, de que a execução orçamentária durante o ano de 2016, e já está sendo acompanhada, V. Exª, quero já parabenizá-lo por nós termos, além da comissão, nós termos uma equipe contábil, técnica, que nos dá todo amparo, o qual também quero agradecer, para que nós possamos estar olhando, rubrica por rubrica, essas supressões, porque senão aí a população tem razão e vai cair de pancada em cima da gente. Esperamos que nessa caminhada de 2016, e eu falei isso na audiência, na primeira audiência pública, não basta inserirmos as emendas, é sentar com o prefeito independente, se eu gosto do prefeito, se o vereador A, o B, o C, o D gosta do prefeito ou não, mas de que aponte essa necessidade, de que aponte esse problema, que a população acompanhe o prefeito na cobrança da sua necessidade, que nós avancemos, que nós avancemos para essas demandas apontadas pela Associação Loteamento Porto de Búzios, moradores, Associação Moradores de José Gonçalves, representantes dos moradores do loteamento balneário da Rasa, o Círculo sempre presente, a PAI, que nós tivemos, graças a Deus, a condição de atender na sua totalidade a demanda apresentada, enfim, eu acho que a Câmara tem inovado, a Câmara tem ampliado essa participação, e nós queremos ampliar cada vez mais. Então, eu quero parabenizar os vereadores e agradecer, é uma matéria chata, é chato, a gente sabe, porque não é apenas inserir o recurso, você tem que tirar de algum lugar, e quando você retira de algum lugar, a fonte tem que estar compatível para onde está indo. Então, tem uns detalhes que eu quero agradecer ao Cláudio, à Procuradoria, quero deixar esse registro aqui pela paciência, porque a gente liga, cobra, pede, fala, enfim, mais um final de ano, acho que a Câmara cumpre o seu papel, quero agradecer mais uma vez a condição que V. Exª na condição de presidente para a realização da comissão, esperamos estar votando essas matérias hoje. Para finalizar, um assunto polêmico, que eu falei sobre isso ontem também, a questão do remanejamento. O vereador Filipe Lopes apresentou uma emenda de 5%, a comissão, na análise da matéria, já foi lida pelo vereador Messias, não acata, por entender que nem 50%, nem 5%. O governo pleiteou 50% de remanejamento, com livre condição de remanejamento dentro dos fundos, inclusive, e dentro das emendas. O vereador Filipe reduziu a 5%, porém, na comissão, nós estamos apresentando hoje uma emenda de 30%, vedando remanejamento, não só nas emendas dos vereadores, como também nas aplicações dos fundos. Se nós fizermos uma conta rápida aqui, considerando o fundo de saúde, fundo da criança, fundo da pesca, enfim, todos os fundos, e mais as emendas dos vereadores, nós estamos falando aí na ordem de 80 milhões de reais. Só na saúde nós temos, no fundo de saúde nós temos 56. Então, eu acho que é um percentual bastante razoável, não engessa e também não dá o livre poder ao Executivo quanto ao remanejamento. Gostaria de deixar isso claro aqui para os vereadores. Obrigado por vossa excelência ter cedido a parte aqui especial. Obrigado. Obrigado, vereador. Parabéns. Essa casa realmente tem comprometido com a sociedade, apesar de alguns aí que vivem nas redes sociais, não é bom nem dar crédito para a gente, mas o importante é o papel que nós fazemos e que garantimos a sociedade, as audiências públicas com a participação deles. A participação do Zé Gonçalves, a Ambia, Samuelzinho, todos aí, meus amigos também junto conosco, querido Nico. Enfim, quero também dizer que é da minha alegria, da satisfação desta casa, cumprindo com dever as comissões, as comissões de Constituição e Justiça, as comissões de Finanças, enfim, todas elas trabalhando em função da cidade. Basta dizer o seguinte, é importante entendermos que a cidade é maior do que o prefeito, a cidade é maior do que o vereador. Aqui, nós temos que cumprir com o papel aquilo que o povo não delegou. Eu também estou muito feliz, o prefeito não autorizou a colocar 2 milhões de reais no orçamento para a construção da Câmara. Em janeiro, agora, já vamos lá inaugurar a pedra fundamental para a construção da Câmara. Enfim, a sociedade buscando seus espaços. Parabéns, vereador. Em caminho, projeto de lei complementar no 02 de 2015, requerente do seu prefeito, municipal e método que dispõe sobre as medidas para fortalecimento da centralidade existente no bairro da Rasa, através da implantação de áreas especiais de interesse e das outras providências. Quero dizer para a sociedade que esse projeto também será discutido à sociedade com audiência pública. Essa coisa fica bem clara para todos nós. Será encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça? Solicito ao primeiro secretário fazer a leitura dos requerimentos dos processos que constam na pauta e no expediente da hora do dia. Requerimento de urgência especial de número 48 de 2015. Os vereadores que este subscrevem, atendendo o interesse público e o que versa o artigo 118, parágrafo 3º, inciso 7, do regimento interno desta Casa, por tratar de matéria de alta relevância, requerem, na forma regimental, ouvido o soberano plenário, urgência especial junto à Comissão de Constituição, Justiça e Redação e à Comissão de Finanças e de Orçamento, na tramitação dos projetos de lei de números 142, 143, 144, 145, 146, todos de 2015, e os projetos de emenda modificativa de números 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 de 2015. Por fim, requerem, na forma regimental, ouvido o soberano plenário, urgência especial junto à Comissão de Constituição, Justiça e Redação e à Comissão de Seguridade, na tramitação do projeto de lei de número 147, de 2015. Sala das Sessões, 29 de dezembro de 2015. Vereadores Lohan Gomes da Silveira, José Márcio Moreira dos Santos, Geomires da Costa Gomes Filhos, Joyce Lúcia Costa dos Santos, Renilson Drummond de Pina, Felipe do Nascimento Lopes e Messias Carvalho da Silva. Requerimento de urgência especial de número 49, de 2015. Os vereadores que este subscrevem, atendendo o interesse público que versa o artigo 118, parágrafo 3º, inciso 7, do regimento interno desta Casa, por tratar de matéria de alta relevância, requerem, na forma regimental, ouvido o soberano plenário, urgência especial junto à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, na tramitação do projeto de substitutivo de número 1, de 2015, à emenda modificativa de número 18, de 2015, e também do projeto de emenda aditiva de número 10, de 2015. Sala das Sessões, 29 de dezembro de 2015. Vereadores Lohan Gomes da Silveira, José Márcio Moreira dos Santos, Geomires da Costa Gomes Filhos, Joyce Lúcia Costa dos Santos, Renilson Drummond de Pina, Felipe do Nascimento Lopes, Messias Carvalho da Silva, feita a leitura dos requerimentos de urgência, senhor presidente. Os requerimentos de urgência serão apreciados na ordem do dia. Solicito a autorização da plenária para ir para a ordem do dia, sem ter que precisar que encerra a sessão. Srs. vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se se encontram. Muito obrigado, estou indo para a ordem do dia. Solicito o primeiro-secretário. Aliás, em votação, o requerimento de urgência 049-2015. Srs. vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Também na sequência, o requerimento de urgência número 048-2015. Srs. vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Solicito os pareceres dos projetos de lei de número 089-2015, requerente vereador José Márcio Moreira dos Santos, dispõe de se denominar oficialmente como rua, como nome da travessa, Craudeni Firmo Constantino, o logradouro público localizado na travessa entre a Rua das Flores Campestre e na Rua Girasol, conhecida como Travessa 15, no bairro de Vila Verde, bem como instalação de praca de identificação e numeração do logradouro, conforme manifestação dos moradores, através da baixa assinada, encaminhada pelo vereador José Márcio. Muito bem, parabéns, vereador. Solicito ao primeiro-secretário a leitura do pareceres. Obrigado. 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 Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, na apreciação ao projeto de lei número 89-2015, que dispõe sobre denominar oficialmente com o nome de Travessa Claudenir Firmo Constantino, o logradouro público localizado na travessa entre a Rua Flores Campestre e Rua Girasol, conhecida como Travessa 15, no bairro da Vila Verde, bem como a instalação de placa de identificação e numeração do logradouro, conforme manifestação dos moradores, através do abaixo assinado. Diante da matéria, constata-se que a competência para editar normas sobre assuntos de interesse local e privativa dos municípios, neste ato representado pelo Legislativo, local, artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal de 88, e que fica evidenciada a competência pela iniciativa de lei, sendo o expediente legislativo adotado o correto, de acordo com o elecado no artigo 22 da Lei Orgânica Municipal, e sua legalidade e constitucionalidade diante da Lei Municipal nº 804-2010, que versa sobre a regulamentação viária. O reverido projeto deverá ser analisado na Comissão de Mérito, uma vez que falta documentos probatórios para a apresentação da denominação de logradouro. No que concerne à redação, o mesmo está em conformidade com a Lei Complementar nº 95, de 1998, no que tange à técnica legislativa, e por não ter nada a opor, opina pela aprovação do texto, ora apresentado, é o relatório. Sala das Comissões, 7 de outubro de 2015, Felipe Nascimento Lopes, vereador, relator. Para ser da comissão, antes exposto, a comissão reunida resolve acatar o relatório, opinando, portanto, pela aprovação do projeto de lei nº 89, de 2015, do vereador José Márcio Moreira dos Santos, submetendo ao soberano plenário para apreciação. Sala das Comissões, 7 de outubro de 2015, vereador Felipe Nascimento Lopes, presidente e relator, vereador e joias Lúcia Costa dos Santos e Gilmírio da Costa Gomes Filho, membros. Aparecer da Comissão de Saneamento e Meio Ambiente e Pesca, ao mesmo projeto de lei nº 89, de 2015. Relatório. Trata-se de projeto de autoria do vereador José Márcio Moreira dos Santos, que dispõe sobre denominar oficialmente, com o nome de Travessa Claudenir Firmo Constantino, o logradouro público localizado na Travessa entre a Rua das Flores Campestre e Rua Girasol, conhecida como Travessa 15, no bairro da Vila Verde, bem como a instalação de placa de identificação e numeração do logradouro, conforme manifestação dos moradores através do abaixo-assinado. Análise. Em análise da matéria, cabe examinar a proposição sob o mérito da Lei Municipal 804-2010, que dispõe sobre a regularização da malha viária do município de Armação dos Busos, denominando e estabelecendo critérios para a denominação dos logradouros, uma vez já analisada a constitucionalidade e legalidade. Desta forma, a referida nomeação se encontra em conformidade com o artigo 3º da Lei 804-2010, no que se refere a requisitos essenciais para a propositura de nomenclatura para logradouros públicos, inclusive quanto a alguns elementos do artigo 5º da referida lei, que foi sancionada através dos documentos em anexo, inserido através de pedido verbal do vereador-autor. Voto em face do exposto, uma vez atendidos os requisitos necessários e sanada a exigência apontada pela Comissão de Constituição e Justiça, opina pela aprovação da revida da matéria. É o relatório. O vereador Felipe Nascimento Lopes relatou. Parecer da comissão, antes exposto, uma vez atendidos todos os preceitos constitucionais, acata o parecer do relator ao projeto de lei nº 89-2015 e submete ao soberano plenário para apreciação. Saludar as comissões, 1º de dezembro de 2015, vereador Felipe Nascimento Lopes, presidente e relator, vereadores José Márcio Moreira dos Santos e Joyce Lúcia Coelho dos Santos, membros. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente, ao projeto de lei nº 89-2015. Em votação, senhores vereadores, que foram favoráveis, permaneça como se encontra, aprovado por unanimidade. Solicito o primeiro-secretário a fazer leitura do projeto 095-2015, requerente vereador Lohan Gomes da Silveira, emenda expõe-se sobre o dominar oficialmente como Rua Joana Rosa do Espírito Santo, Rua localizada no bairro da Arpoador. O irmão está firme no Arpoador, está querendo uns votinhos lá, hein? Eita, vai gostar de votos assim, hein? Aparecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, na apreciação ao projeto de lei nº 95-2015. Trata-se de projeto de lei nº 95-2015, de autoria do vereador Lohan Gomes da Silveira, que dispõe sobre o dominar oficialmente com o nome de Joana Rosa do Espírito Santo, a rua localizada no bairro do Arpoador. O referido projeto está em conformidade com o inciso 6, a linha I do artigo 22 da Lei Orgânica Municipal, dentro da competência municipal para a denominação de próprios bairros, vias e logradores públicos, inclusive cabendo à iniciativa do vereador, como prevê a lei específica. Cabe enfatizar a observação quanto à Lei Municipal nº 804-2010, que versa sobre a regulamentação viária, que, estando em conformidade com a legislação local, ainda assim, falta documentos comprobatórios que a Comissão de Mérito irá analisar com cautela, inclusive localização quanto aos anexos da lei supramencionada. No que concerne à redação, cumprindo o que determina a Lei Complementar nº 95-1998, que dispõe sobre alteração, elaboração e consolidação das leis e as regras do novo acordo ortográfico, e por não ter nada a opor, opina pela aprovação do texto ora apresentado. É constitucional a revida da matéria. Felipe Nascimento Lopes, relator. Parecer da Comissão, antes exposto, uma vez atendidas todas as prescrições constitucionais legais e regimentais, acata a Comissão o parecer do relator e submete ao soberano plenário para apreciação ao projeto de lei nº 95-2015. Sala das Comissões, 19 de outubro de 2015, Felipe Nascimento Lopes. Presidente e relator, Joyce Lúcia Costa dos Santos, João Mídia da Costa Gomes Filho, membros. Parecer da Comissão de Saneamento, Meio Ambiente e Pesca ao mesmo projeto de lei nº 95-2015, de autoria do vereador Lohan Gomes da Silveira, que dispõe sobre denominar oficialmente, com o nome de Joana do Espírito Santo, a rua localizada no bairro do Arpoador. Em análise da matéria, cabe examinar a proposição sobre o mérito da Lei Municipal 804-2010, que dispõe sobre a regularização da malha viária do município de Amazonas dos Búzios, denominando e estabelecendo critérios para a denominação dos guardadores públicos, uma vez já analisada a constitucionalidade e legalidade. Desta forma, a reverida nomeação se encontra em conformidade com o artigo 3º da Lei 804-2010, no que se refere a requisitos essenciais para a propositura de nomenclatura para alugadoros, inclusive quanto a alguns elementos do artigo 5º da revida lei, que foi sanado através dos documentos em anexo, levando em consideração a falta de mapa que deveria ser produzido pela Prefeitura e desatualização dos anexos da lei que regulamenta a malha viária. Em face ao exposto, uma vez atendidos os requisitos necessários e sanada, a exigência, ora, apontada pela Comissão de Constituição e Justiça, opino pela aprovação da revida matéria. O relatório Felipe Nascimento Lopes, relator, parecido à comissão, ante o exposto, uma vez atendidos todos os preceitos constitucionais, acata a comissão, parecido ao relator, ao projeto de lei nº 95 de 2015, submete ao soberano plenário para apreciação. Sala das Comissões, 8 de dezembro de 2015, Felipe Nascimento Lopes, vereador, presidente e relator, vereadores Joyce Lúcia Costa dos Santos e José Márcio Moreira dos Santos, membros. Feita a leitura, senhor presidente, os pareceres ao projeto de lei nº 95 de 2015. Em votação, senhores vereadores, que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, solicito ao meu secretário a fazer leitura do projeto de lei nº 039 de 2014, requerente ao senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a criação da Comissão Permanente de Sindicâncias e Permanente de Processo Administrativo Disciplinar e concede gratificação aos membros e das outras providências. não esqueça de gostar, senhores. Obrigado. A Comissão de Seguridade, na apreciação ao projeto de lei de número 39 de 2014, de autoria do senhor prefeito, tendo analisado a matéria, opina pelo seguinte. Trata-se de projeto de lei de número 39 de 2014, encaminhado pelo chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, concessão de gratificação aos membros e da outras providências. A presente proposta versa sobre a Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar do município, com o objetivo de garantir a apuração de infrações e irregularidades no âmbito da administração, tendo em vista a grande quantidade de comissões atualmente instauradas, que, consequentemente, geram a necessidade dos servidores-membros das referidas comissões terem que paralisar as atividades normais de trabalho para atuar na apuração, inquérito e conclusão dos mesmos. Cabe ressaltar que a referida proposta está em plena conformidade com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, Lei Complementar nº 15, de 2007, a qual estipula, em seu artigo 129, que a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata mediante sindicância ou processo disciplinar. Pelo exposto, no tocante à competência referente à Comissão de Seguridade, o relator que subscreve e opina pela aprovação da proposta, ora apresentada pelo Executivo Municipal, é o relatório. Messias Carvalho da Silva, vereador relator. Parecer da comissão, ante o exposto, uma vez atendidas todas as prescrições constitucionais legais e regimentais que competem à presente Comissão de Seguridade, acatamos o parecer do relator ao Projeto de Lei nº 39, de 2014, Sala das Comissões, 23 de dezembro de 2015. Vereador Messias Carvalho da Silva, presidente e relator. Vereador José Márcio Moreira dos Santos, membro. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, membro. Feita a leitura, senhor presidente, do parecer ao Projeto de Lei de nº 39, de 2014. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro-secretário fazer a leitura dos parecer das emendas modificativas e emendas aditivas, que consta aí no orçamento do município. O que é que a gente coloca depois, porque está faltando aparecer com crédito aqui? Não, esse aqui é o 144 que já chegou. Solicito ao primeiro-secretário fazer a leitura dos pareceres dos créditos. Hoje. Estou fazendo agora as emendas, e depois vou fazer esse aqui. Está, estou fazendo. Você tem que fazer as emendas? Eu acho que vai ter o que entender, presidente. Acho não, vai ter. É o das emendas? Esses, esses. Mas eu estou montando o modelo, e eu estou montando o modelo ainda. Se tiver, vamos passar. Aqui são as emendas, esse aqui é o de Henrique, e o de Lohana. Esse aqui é o da operação no artigo da lei. E esse aqui é o substituto. Vamos fazer isso aqui primeiro. Está, está, está. Gratificação vai ficar depois. Então, a leitura dos pareceres dos créditos. Para ser conjunto ao projeto de lei de número 142 de 2015, as comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento, reunidas por força do requerimento de urgência especial de número 48 de 2015, constataram que o referido projeto dispõe sobre autorizar ao Poder Executivo a abrir crédito adicional especial na importância de R$ 41.708,50, que visa atender a folha de pagamento dos servidores concursados que estão lotados no CRAS e no CREAS, de acordo com o CAD Suas. O presente projeto está de acordo com o artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal. Portanto, a proposição é constitucional, pois trata de matéria de interesse local. Quanto à redação final, o projeto de lei atende ao disposto na Lei Complementar nº 95, de 1998. O projeto de lei está de acordo com o artigo 165 da Constituição Federal e artigos 40 e seguintes da Lei nº 4.320, de 1964, na medida em que é apresentada a anulação parcial de dotações orçamentárias a fim de possibilitar a criação de novos créditos. Opinamos pela aprovação do projeto de lei de nº 142, de 2015. É, ao parecer, a armação dos Búzios, 29 de dezembro de 2015, pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Vereador Felipe do Nascimento Lopes, presidente, vereadores de Amíris da Costa Gomes Filho e Joyce Lúcia Costa dos Santos, membros, pela Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador Lohan Gomes da Silveira, presidente, vereadores Messias Carvalho da Silva e de Amíris da Costa Gomes Filho, membros. Feita a leitura do parecer ao projeto de lei nº 142, de 2015, senhor presidente. Solicito o primeiro-secretário a fazer a chamada regimental. Vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Presidente. Vereador Felipe do Nascimento Lopes. Responde? Presente. Vereador Geomires da Costa Gomes Filho. Presente. Vereador Genilson Drummond de Pina. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Presente. Vereador José Márcio Moreira dos Santos. Presente. Vereador Leandro Pereira dos Santos. Presente. Vereador Lohan Gomes da Silveira. Presente. Vereador Messias Carvalho da Silva, presente. Feita a chamada, número regimental. Reabra a presença de sessão, nome de Deus. Como em votação, projeto de lei nº 142, de 2015. Senhores vereadores, que for a favor, permaneça como se encontra. Aprovado com unanimidade. Solicito o primeiro-secretário, na sequência, o projeto, o parecer do projeto nº 43, de 143, de 2015. Parecer conjunto ao projeto de lei nº 143, de 2015, as comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento, reunidas por força do Requerimento de Urgência Especial de nº 48, de 2015, constataram que o referido projeto dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na importância de R$ 27 mil, que visa atender o pagamento do aluguel do prédio onde está situado o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, CREAS. O presente projeto está de acordo com o artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, portanto, a proposição é constitucional, pois trata de matéria de interesse local. Quanto à redação final, o projeto de lei atende ao disposto na lei complementar nº 95, de 1998. O projeto de lei está de acordo com o artigo 165 da Constituição Federal e artigos 40 e seguintes da Lei nº 4.320, de 1964, na medida em que é apresentada a anulação parcial de dotações orçamentárias a fim de possibilitar a criação de novos créditos. Opinamos pela aprovação do projeto de lei de nº 143, de 2015, ao parecer a armação dos BUS, 29 de dezembro de 2015, pela Comissão de Constituição e Justiça e Redação, vereador Felipe do Nascimento Lopes, presidente e relator, vereadores Gilmídez da Costa Gomes Filho, Joyce Lúcia Costa dos Santos, membros, pela Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Lohan Gomes da Silveira, presidente, vereador Messias Carvalho da Silva e Gilmídez da Costa Gomes Filho, membros. Feito a leitura, senhor presidente, para ser conjunto ao projeto de lei de nº 143, de 2015. Em votação, senhores vereadores Gilmídez da Costa Gomes Filho, favorável esperanças como se encontram, aprovado por unanimidade. Na sequência, o projeto de número... 144, de 2015. parecer conjunto ao projeto de lei de nº 144, de 2015, as comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento, reunidas por força do requerimento de urgência especial de nº 48, de 2015, constataram que o referido projeto dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente no valor, que menciona, visando atender exclusivamente obras de saneamento, conforme decreto nº 244, de 9 de setembro de 2014, onde estabelece a destinação vinculada aos valores percebidos em razão de termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O presente projeto está de acordo com o artigo 30, inciso 1, da Constituição Federal. Portanto, a proposição é constitucional, pois trata de matéria de endereço local. Quanto à redação final, o projeto de lei atende ao disposto na lei complementar nº 95, de 1998. O projeto de lei está de acordo com o artigo 165 da Constituição Federal e artigos 40 e seguintes da Lei nº 4.320, de 1964, na medida em que é apresentada a anulação parcial de dotações orçamentárias a fim de possibilitar a criação de novos créditos. Opinamos pela aprovação do projeto de lei de nº 144, de 2015, ao parecer, mas ação dos busos, 29 de dezembro de 2015, pela Comissão de Constituição, Justiça e Reração, vereador Felipe Nascimento Lopes, presidente, vereador Jair Milho da Costa Gomes Filho, Joice Lúcia Costa dos Santos, membros, pela Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Lohan Gomes da Silveira, presidente, vereador de Messias Carvalho da Silva, Jair Milho da Costa Gomes Filho, membros. Feita a leitura do parecer conjunto ao projeto de lei de nº 144, de 2015, senhor presidente. Em votação, se os vereadores que for desfavorar, permaneça como se encontram, aprovado por unanimidade. Solicito a leitura do projeto de lei de nº 145, parecer. Parecer conjunto ao projeto de lei de nº 145, de 2015, às Comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, e de Finanças e Orçamento, reunidas por força do requerimento de urgência especial de nº 48, de 2015, constataram que, referido ao projeto, dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na importância de R$ 223.112,80, que visa atender despesas com alimentação, oxigênio e lavanderia do hospital. O presente projeto está de acordo com o artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, portanto, a proposição é constitucional, pois trata de matéria de interesse local. Quanto à redação final, o projeto de lei atende ao disposto na Lei Complementar nº 95, de 1998. O projeto de lei está de acordo com o artigo 165 da Constituição Federal e artigos 40 e seguintes da Lei nº 4.320, de 1964, na medida em que é apresentada a anulação parcial de dotações orçamentárias, a fim de possibilitar a criação de novos créditos. Opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 145, de 2015, ao parecer, a Armação dos Buzos, 29 de dezembro de 2015, pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vereador Felipe do Nascimento Lopes, presidente, vereadores Geomílios Costa Gomes Filho e Joyce Lúcia Costa dos Santos, membros. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Lohan Gomes da Silveira, presidente, vereadores Messias Carvalho da Silva e Geomílios da Costa Gomes Filho, membros. Feita a leitura do parecer conjunto ao projeto de lei nº 145, de 2015, senhor presidente. Votação, senhores vereadores que forem favoráveis, como se encontram, aprovado por unanimidade. Solicito o primeiro-secretário a fazer a leitura do parecer do projeto de lei nº 146, de 2015, provávelmente, senhor prefeito municipal. E o programa? Vamos lá, né? Conversa em dia. Para ser conjunto ao projeto de lei nº 146, de 2015, às comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento, reunidas por força do requerimento de urgência especial, de nº 48, de 2015, constataram que o referido ao projeto dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na importância de 140 mil reais que visa atender pagamento de benefícios previdenciários, aposentadoria, pensão, salário-família, salário-maternidade, auxílio-doença e abono-permanência. O presente projeto está de acordo com o artigo 30, inciso 1, da Constituição Federal. Portanto, a proposição é constitucional, pois trata de matéria de interesse local. Quanto à redação final, o projeto de lei atende ao disposto na Lei Complementar nº 95, de 1998. O projeto de lei está de acordo com o artigo 165 da Constituição Federal e artigos 40 e seguintes da Lei nº 4.320, de 1964, na medida em que é apresentada a anulação parcial de dotações orçamentárias, a fim de possibilitar a criação de novos créditos. Opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 146, de 2015, ao parecer, a Armação dos Búzios, 29 de dezembro de 2015, pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vereador Felipe do Nascimento Lopes, presidente, vereadores de Almíris da Costa Gomes Filho, Joyce Lúcia Costa dos Santos, membros, pela Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Lohan Gomes da Silveira, presidente, vereadores Messias Carvalho da Silva, de Almíris da Costa Gomes Filho, membros. Feita a leitura do parecer conjunto ao projeto de lei nº 146, de 2015, senhor presidente. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Bom, tendo em vista, ainda temos um tempinho, e está chegando os outros pareceres, os vereadores que quiserem manifestar, de usar a tribuna, até mesmo para uma saudação, final do ano, está franqueada a palavra. Pode ser. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, com muito prazer, vereador Felipe do Nascimento Lopes. Senhor presidente, na verdade, existe aí uma... O vereador Lohan falou sobre a questão da emenda de 30% de remanejamento. Eu não tenho nada contra a emenda. A intenção da minha emenda de 5% não foi engessar o governo, partindo do princípio de que existe um orçamento planejado pelo próprio executivo, mandado para cá. Então, é só uma questão mesmo de chancelar o que o executivo manda para cá e não... Depois ele não ter essa facilidade de transformar o orçamento que ele mandou para cá em um outro orçamento. Mas vai ser colocado em votação, já tem uma outra proposta, e o colegiado, em sua maioria, vai definir o que o governo vai ter de remanejamento para o ano que vem. Eu não tenho nenhum... Acho que o vereador Lohan defende com propriedade a questão dos 30%. A minha visão só é de dizer o seguinte, a minha intenção não é amarrar... Porque o vereador falou assim, nem para amarrar, nem... A minha intenção não é amarrar o governo. A minha intenção é que ele faça cumprir um orçamento que ele mande para cá e que a gente discuta, vote e apresenta à sociedade. Eu acho que o trabalho feito pela comissão foi um trabalho... Tem sempre, todo ano é um trabalho bacana, todo final de ano é um trabalho bacana, e que às vezes, e muitas vezes, não é respeitado. Mas, em algumas ocasiões, até o governo cumpre, e em outras, não. Então, só para justificar, que a intenção não é amarrar, engessar o governo. A intenção é fazer cumprir o orçamento que ele manda para cá e apresentar da população. Divide até o prerrogativo do vereador, né? Cada um pensa de uma forma sem problema. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, assistentes, internautas, um bom dia ainda, ou já entrando na tarde. Uma boa tarde para todos. Na verdade, é importante a gente fazer uma reflexão sobre uma evolução. Quem tem acompanhado os trabalhos legislativos, e nós que estamos na casa já há algum tempo, eu, vereador Henrique Gomes, vereador Genilson, já estamos no terceiro mandato. Nós estamos indo para 12 anos no exercício da atividade legislativa. E o que nós temos observado ao longo desses anos é que tem havido uma evolução, um aperfeiçoamento na maneira de discutir, de encaminhar matérias que, no final das contas, são de interesse da sociedade como um todo. E nós já tivemos época em que a discussão de orçamento se resumia apenas a uma questão. Vamos dar 50% ou vamos dar zero? E aquilo ali realmente não contribuía nada para que o orçamento do exercício que se estava votando fosse, de fato, executado. Muito se falava, ah, o orçamento é uma peça de ficção. Ainda hoje se fala porque, muitas das vezes, o que chega à casa não passou por uma discussão ampla com a sociedade, não se tem um processo participativo em que a sociedade, na plenitude do exercício da cidadania, possa contribuir, até para entender o que é o orçamento. Nós nem falamos que é para que a sociedade possa interferir no montante que está previsto, porque isso não é nem possível, porque a grande maioria dos recursos já estão comprometidos, já estão carimbados, eles já estão comprometidos com a manutenção da administração, folha de pagamento, mas até isso é importante estabelecer essa relação com a sociedade para entender melhor como isso funciona. E naquela parcela do orçamento que ainda pode-se discutir para onde vai, que é um valor pequeno, ah, mas por que pequeno? Vários fatores, um excesso de gasto com o pessoal, principalmente, que faz com que valores para investimento, hoje, no município, que tem um orçamento na ordem de 200 milhões de reais de dotação orçamentária para o ano, não chega a 10% desse valor. Não chega. Fica abaixo desse valor o montante que se tem de recurso próprio para investimento. Então, é nesse campo que se procura discutir, ou deveria se discutir com a sociedade de maneira plena a aplicação desses recursos. É claro que não só com a sociedade, nós avançamos muito também na discussão de planos, hoje nós temos planos aí aprovados por lei, plano de mobilidade urbana, plano de saneamento básico, que apontam ações específicas que têm que ser executadas e ao longo dos anos. Então, o plano de mobilidade urbana que votamos esse ano, o plano de saneamento básico que votamos esse ano, apontam ali ações para se iniciar já a partir do ano que vem. E a ação se executa com recurso, com orçamento. Então, nós tivemos esse cuidado também na discussão de apontar no orçamento de 2016 ações imediatas, ações de curto prazo que estão lá apontadas nesses planos para dar solução para a questão da mobilidade, para dar solução para a questão do saneamento básico na nossa cidade. E nós incluímos isso como emenda. Além de outras emendas que foram apontadas por vereadores, totalizando 4 milhões e meio em emendas. E ainda tem as outras emendas que todos os vereadores apontaram, que resultaram de reuniões e audiências, que aí sim o legislativo fez a sua parte. E aí quero destacar o trabalho do vereador Lohan Silveira na comissão de orçamento de licitação da qual eu faço parte como membro, mas o vereador preside que muita competência, nós podemos aqui afirmar, o vereador tem tido muita habilidade, muita competência, muito discernimento da importância dessa discussão e tem promovido aquilo que o executivo também tem que fazer, mas que a Câmara não abre mão de fazer isso. Não tem abrido mão de fazer isso nos últimos anos, que é ampliar essa discussão, trazer a sociedade para discussão, e isso resultou em um montante de 4 milhões e 359 mil reais em emendas também. Então, somando isso com os 4 milhões e 500, dá aí quase 9 milhões em emendas apresentadas ao orçamento. Que estamos dizendo por uma inclusão de uma emenda proposta pela Comissão de Finanças e Orçamento também, estamos afirmando na lei que essas emendas não podem ser suplementadas pelo prefeito a não ser por autorização legislativa por lei específica que terá que vir à Câmara. Com isso, a gente já garante uma parte desses investimentos, quase 9 milhões, que o prefeito não pode mexer. A autorização para ele suplementar, que está sendo proposta em 30% pela Comissão, não permite a ele mexer nesses 9 milhões, não permite a ele mexer nos recursos que estão em fundos municipais. E nós sabemos que ele tem um montante muito grande que é de folha de pagamento que a Câmara não pode nem interferir nisso. Ele vai ter que movimentar mesmo de acordo com as necessidades do Executivo e cabe a ele responder por isso se a Câmara não tem nem que interferir, porque o que ele responder por isso, se a Câmara interferir, ela responde junto. Então, diante de todo esse entendimento, hoje está claro que uma suplementação de 30% não é sobre o montante do orçamento, nós não permitimos que ele mexa em fundos e emendas apresentadas e permite que a administração funcione, porque no nosso entendimento, menos que isso engessa a administração, a gente acaba indo um pouco para aquele lado do 50 ou zero que ou libera ou trava e isso aí não vai ao encontro do atendimento às demandas apresentadas pela sociedade. E já disse aqui na audiência de ontem, isso não é tudo, cabe agora a partir de 1º de janeiro um grande esforço, uma grande mobilização da sociedade para que, de fato, aquilo que está na letra da lei seja executado. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Eu gostaria de ouvir a vossa excelência o dia todo, fala tão bonito, mas em tempo temos outros filiadores, não é? Pela hora. Pela hora, queria registrar a presença do vice-prefeito, esteve aqui agora presente, não veio aqui, mas registrar a presença esteve aí agora do seu querido amigo Moniz, vereador Genilson Turmão de Pena. Sr. Presidente, vereador e sua assistência meu cordial, boa tarde. Mas para o vereador Messias já colocou muito bem aí tudo o que foi feito, parabenizar a comissão, o vereador Lohan realmente fez um trabalho excelente junto com as entidades civis organizadas, onde houve a participação, na maioria, quase que na totalidade, foi atendida, e eu acho que isso é importante, para manter esses trabalhos sociais que são colocados a serviço da nossa população, e dizer também que... não, Lohan, o vereador Lohan está brincando, dizendo que depois o vereador Messias vai pedir para pagar o almoço dele de tanto elogio que foi feito a ele. e acompanhar o orçamento. Eu acho que o mais importante que 5%, 50%, 30%, qualquer percentual que seja dado de remanejamento, eu acho que o mais importante é o vereador, junto com a sociedade, acompanhar os gastos do governo. Nós vimos aí 2015 de muita dificuldade, principalmente na área da saúde, a gente viu agora o estado do Rio de Janeiro, precário, as pessoas que assistiram os telejornais, as pessoas iam para as UPAs, para os hospitais até federal e não conseguia atendimento, tinha que voltar para casa, e nós não podemos permitir que isso, e graças a Deus isso não aconteceu, mas não podemos permitir que 2016, que a gente já prevê um ano difícil também em relação ao estado do Rio, essa dificuldade aqui em Búzio. São 54 milhões na saúde, e nós temos que acompanhar para que determinados exames que não foram atendidos em 2015, que a gente consiga atender a população em 2016, haja vista o recurso, o montante de 54 milhões, que muitos municípios do estado do Rio não têm esse montante como recurso, na sua totalidade. Não tem 54 milhões para tudo, e Búzio investe 54 milhões na saúde. Então, é a gente acompanhar e cobrar o direito do nosso cidadão. No mais, desejar um feliz ano novo a todos os vereadores e a nossa população de um modo geral, que a gente tem um 2016 muito melhor do que foi 2015. Obrigado. Obrigado, vereador. Solicito, então, alguém mais de manifestação? O vereador Messias, que continua então a leitura dos pareceres das emendas que foram colocados no orçamento. Senhor presidente, me permito uma questão de ordem. A disposição, considerando que o teor dos pareceres são os mesmos, eu quero solicitar que a vossa excelência me autorize a fazer uma leitura única para todos os projetos de emendas. Eu solicito, só para registrar nos anais da casa, a leitura dos pareceres dos projetos de leis de número 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028 e 029. parecer conjunto das comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento aos projetos de emenda de número 019 até o número 029. Projeto de emenda ao projeto de lei de número 96, de 2015, LOA, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2016, lei orçamentária. Trata-se de emendas ao projeto de lei de número 96, de 2015, propostas pelos diversos vereadores, com a finalidade de alterar a alocação de determinados recursos orçamentários. Ao dispor acerca do ciclo orçamentário, a Constituição de 1988 garantiu ao Poder Legislativo o papel de protagonista na distribuição orçamentária pela possibilidade de apresentação de emendas à lei orçamentária anual, LOA, enviada anualmente pelo Executivo ao Congresso Nacional. É nela que se dá a participação efetiva dos deputados federais, senadores, com a apresentação de emendas individuais e coletivas à despesa. Pela simetria constitucional, tal entendimento deve ser adotado também no âmbito municipal. As emendas parlamentares são previstas na Constituição Federal em seu artigo 166, parágrafo 3º, que versa sobre as condições em que as mesmas podem ser aprovadas, como se ver a seguir. Abre aspas com a Constituição Federal de 1988, artigo 166, os projetos de lei relativos ao plano plurianual, as diretrizes orçamentárias ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional na forma do regimento comum. Parágrafo 3º, as emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso 1. sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 2. indiquem os recursos necessários admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa incluídas as que incidam sobre a. dotações para pessoal e seus encargos b. serviço da dívida c. transferências tributárias constitucionais para estados municípios e distrito federal ou 3. sejam relacionadas a. com a correção de erros ou omissões ou b. com os dispositivos do texto do projeto de lei. No presente caso cumpre ressaltar que todas as regras para as proposições de emendas foram seguidas estando os projetos inclusive de acordo com o artigo 33 da lei 4.320 de 1964. Por fim cabe ressaltar que as proposições atendem ao disposto na lei complementar nº 95 de 1998 razão pela qual as comissões opinam pela aprovação da matéria. É o parecer armação dos buses 29 de dezembro de 2015 pela comissão de construção justiça e redação vereadores Felipe do Nascimento Lopes presidente vereadores Gilmires da Costa Gomes Filho e Joyce Lúcia Costa dos Santos membros pela comissão de finanças de orçamento vereador Lohan Gomes da Silveira presidente vereadores Messias Carvalho da Silva e Gilmires da Costa Gomes Filho membros feita a leitura senhor presidente do parecer conjunto aos projetos de emenda de número 19 até o número 29 de 2015 em votação para o resto de lei de projeto de emenda modificativo 019 vereador Genilso Trumão de Pina em votação senhores vereadores que forem favorar permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade em plano de lei de emenda modificativa 020 vereador Gilmires da Costa Gomes Filhos dispõe de modificar o projeto de lei de número 96 da Mequinha Loa em votação senhores vereadores que forem favorar permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade projeto de emenda modificativa de número 021 2015 dos vereadores Lohan Gomes da Silveira Felipe do Nascimento Lopes Gilmire da Costa Gomes Filho Joyce Lúcia Costa de Santos Leandro Pereira dos Santos Messias Carvalho da Silva Genilso Trumão de Pino José Márcio Moreira dos Santos e Carlos Henrique Pinto Gomes em votação senhores vereadores que forem favorar permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade e também o projeto de emenda modificativa de número 022 requerente vereador Lohan Gomes da Silveira em votação senhores vereadores que forem favorar permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade projeto de emenda modificativa 023 vereadora Joyce Lúcia Costa do Santo a assiste de coração do PSDB em votação senhores vereadores que forem favorar permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade projeto de emenda modificativa 024 2015 vereador Leandro Pereira dos Santos líder do bairro da Raza sou liderado por ele em votação senhores vereadores que forem favorar permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade projeto de emenda modificativa 025 dos vereadores Lohan Gomes da Silveira Felipe Nascimento Lopes João Bílida Costa Gomes Filho Joice Lúcia Costa dos Santos Leandro Pereira dos Santos Messias Carvalho da Silva Genilso Drummond de Pena José Márcio Moreira dos Santos e Carlos Henrique Pinto Gomes em votação senhores vereadores que forem favorar permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade projeto de emenda número modificativo 026 promovente vereador Carlos Henrique Pinto Gomes dispõe de subotar o quadro de detalhamento de despesas do projeto de lei 96 de 2015 se trata da lei orçamentária anual em votação senhores vereadores que forem favorar permaneçam como estão em votação dos projetos de lei número 027 028 029 em votação senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontra por favor primeiro secretário da continuidade na leitura dos pareceres dos projetos de lei de número número 147 requerente mesa diretora que dispõe sobre a criação de gratificação aos motoristas da câmara municipal parecer conjunto das comissões de constituição justiça e redação e de seguridade ao projeto de lei número 147 de 2015 reunidas por força de requerimento de urgência especial as comissões constataram que a presente proposição dispõe sobre criar a gratificação dos motoristas efetivos da câmara municipal de armação dos busos o referido projeto está de acordo com o artigo 30 inciso 1 da constituição federal portanto a proposição é constitucional pois trata de matéria de interesse local quanto a redação final o projeto de lei atende ao disposto na lei complementar número 95 de 1998 no que tange ao mérito cabe ressaltar que não há qualquer óbice a sua aprovação uma vez que todos os limites legais de gasto com pessoal estão de acordo com o artigo 169 da constituição federal e artigo 19 inciso 3 da lei de responsabilidade fiscal ademais a casa legislativa é competente para dispor sobre sua própria organização funcional tendo em conta o acima exposto opinamos pela aprovação do presente projeto de lei ao parecer armação dos busos 29 de dezembro de 2015 pela comissão de constituição justiça e redação vereador de felipe do nascimento lopes relator presidente vereadores de homilis da costa como de filho joice lúcia costa dos santos membros pela comissão de seguridade vereadores messias carvalho da silva presidente vereadores José Márcio Moreira dos Santos joice lúcia corta dos santos membros feita a leitura do parecer conjunto ao projeto de lei número 147 de 2015 senhor presidente em votação se os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade solicito o primeiro secretário a fazer leitura do projeto de lei não emenda não chegou ainda não chegou aqui não é contemplar o senhor o senhor não ele pagou muito quase dois meses e aí Obrigado. 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 O homem está levando o negócio do BMSD. O homem está levando o 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 BMSD. E aí E aí Olá, Messias. Solicito o primeiro-secretário a fazer a leitura do parecer do processo de lei de número... ...projeto substitutivo de número 01-2015. Está lá na mesa, dá aí, Filipe. Dá aí, Filipe, já. Não há questão de ordem, Sr. Presidente. Questão de ordem. Ah, precisa, o 10 depois ou depois? É depois dele. Já que pediu a questão de ordem, só para ficar registrado o 10 não foi ainda não, né? Não, não. Tá bom, ok. Por favor, projeto... Traz um outro álcool para me chamar. Obrigado. Obrigado. O Google diz que é o Petro Beto que está... Obrigado. 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 Parecer conjunto das comissões de finanças e orçamento... Parecer conjunto das comissões de Constituição e Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento... Ou melhor, parecer da comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de emenda substitutivo de número 1 de 2015, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, ao projeto de emenda de número 18 de 2015, de autoria do vereador Felipe do Nascimento Lopes. Relatório trata-se de projeto de substitutivo proposto pela Comissão de Finanças e Orçamento, com a finalidade de alterar a emenda de número 18 de 2015, que versa sobre o limite concedido ao Poder Executivo para abertura de créditos adicionais suplementares dentro do orçamento anual. Tal projeto encontra previsão nos artigos 65, inciso 4 e 105, inciso 5, do regimento interno desta Casa Legislativa. Ao dispor acerca do ciclo orçamentário à Constituição de 88, garantiu ao Poder Legislativo o papel de protagonista na distribuição orçamentária, pela possibilidade de apresentação de emendas a lei orçamentária anual, LOA, enviada anualmente pelo Executivo ao Congresso Nacional. É nela que se dá a participação efetiva dos deputados federais e senadores com a apresentação de emendas individuais e coletivas à despesa. Pela simetria constitucional, tal entendimento deve ser adotado também no âmbito municipal. As emendas parlamentares são previstas na Constituição Federal, em seu artigo 166, parágrafo 3º, que versa sobre as condições em que as mesmas podem ser aprovadas. Ademais, a autorização para a abertura de créditos suplementares é admitida pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 165, parágrafo 8º. No presente caso, cumpre ressaltar que todas as regras para a proposição de emendas foram seguidas, estando o projeto, inclusive, de acordo com o artigo 33 da Lei 4.320, de 1964. Por fim, nota-se que a proposição atende ao disposto na Lei Complementar nº 95, de 1998, pela razão pela qual opina a comissão pela aprovação da matéria. É o parecer, Armazão dos Búzios, 29 de dezembro de 2015. Pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vota contra a aprovação da matéria o vereador Felipe do Nascimento Lopes, presidente. E votam a favor os vereadores Geomires da Costa Gomes Filho e Joyce Lúcia Costa dos Santos. Feita a leitura, senhor presidente, do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de emenda substitutiva de nº 1, de 2015. Em votação, o projeto de emenda. Em votação, o projeto de emenda. Substitutivo 01, de 2015. Senhor e vereadores, que for favorável, permaneça como se encontra. Um voto contrário e oito votos favoráveis. Solicito, meu secretário, a leitura do projeto aditivo nº 10. O que é o projeto aditivo nº 10. O que é o projeto aditivo nº 10. O que é o projeto aditivo nº 10. Obrigado. Obrigado. A senhora secretária vai fazer a leitura da emenda aditiva. A senhora secretária vai fazer a leitura da emenda aditiva. Parecer da comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de emenda aditiva de número 10 de 2015 ao projeto de lei de número 96 de 2015, que dispõe sobre a LOA 2016, de autoria da comissão de finanças e orçamento. Trata-se de emenda aditiva ao projeto de lei de número 96 de 2015, proposta pela comissão de finanças e orçamento, com a finalidade de vedar a anulação de dotações orçamentárias provenientes de emendas parlamentares, aprovadas pelo poder legislativo com fundamento na autorização prevista no caput do artigo 8º do projeto de lei. Ao dispor acerca do ciclo orçamentário, a Constituição de 1988 garantiu ao poder legislativo o papel de protagonista na distribuição orçamentária pela possibilidade de apresentação de emendas à lei orçamentária anual LOA, enviada anualmente pelo Executivo ao Congresso Nacional. É nela que se dá a participação efetiva dos deputados federais e senadores com a apresentação de emendas individuais e coletivas à despesa. Pela simetria constitucional, tal entendimento deve ser adotado também no âmbito municipal. As emendas parlamentares são previstas na Constituição Federal em seu artigo 166, parágrafo 3º, que versa sobre as condições em que as mesmas podem ser aprovadas. No presente caso, cumpre ressaltar que todas as regras para a proposição de emendas foram seguidas, estando o projeto, inclusive, de acordo com o artigo 33 da Lei nº 4.320, de 1964. Por fim, cumpre ressaltar que a proposição atende ao disposto na Lei Complementar nº 95, de 1998, razão pela qual opina a Comissão pela aprovação da matéria. Aparecerá a armação dos busos, 29 de dezembro de 2015, pela Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Vereador Felipe do Nascimento Lopes, presidente. Vereadores de homens da Costa Gomes Filho e Joyce Lúcia Costa dos Santos, membros. Feita a leitura, senhor presidente, apareceu ao projeto de emenda aditiva de nº 10, de 2015. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, que permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Estou convocando um extraordinário para a aprovação do projeto. Não havendo mais nada tratado do expediente da ordem do dia, essa presidência encerra a benção de Deus. E já solicito para o meu secretário a chamada regimental para a aprovação do projeto da LOA. Solicito para o meu secretário a fazer a chamada regimental. Obrigado.